Música Olá! Mais um Pra Valer está no ar. E hoje, em comemoração ao primeiro ano do Portal Free Speech. Nessa edição, você vai saber um pouco mais sobre a nossa rotina de trabalho e ver os alunos em ação. Música Eu acredito que temos uma bela caminhada pela frente e que nós estamos deixando uma espécie de legado para as gerações futuras de alunos, de professores e de funcionários da comunicação dessa universidade que já é tão tradicional. A primeira coisa é poder ver a questão da experiência, o quanto a gente tem evoluído e o quanto nós estamos buscando melhorar. A gente tem noção de que esse primeiro ano foi um ano de expectativa, um ano de experiência e, acima de tudo, um ano de conquistas. Então, agora a gente vem amadurecendo a proposta do Free Speech e buscando um novo momento para essa questão da experiência do laboratório dos alunos. O objetivo era ser esse laboratório e, ao mesmo tempo, ser uma vitrine para os nossos alunos. Então, ver que essa vitrine, ela já está levando para o mercado os nossos alunos que já estão sendo contratados, sendo ouvidos, sendo vistos pelo portal Free Speech e isso vê o quanto que essa aposta e a luta para conseguir esse portal foi importante. Com o portal, nós temos agora uma web TV. A gente tem como fazer reportagens e também programas. Estamos iniciando, iniciamos há 15 dias, uma programação nova da web TV, um espaço dos alunos para produzir conteúdo. Então, essa grande diferença e essa grande conquista dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação. Acho que a cada dia que a gente está trabalhando aqui na agência, a gente aprende sempre uma coisa nova. A gente está em contato também com pessoas da área e, com isso, o mercado vai se abrindo. A gente tem uma professora de tele que diz que, mesmo querendo trabalhar em TV, é muito importante, seria bom se todos os alunos conseguissem passar pelo rádio primeiro, porque o rádio te dá o improviso, porque quando tu está no ar, um segundo, dois segundos, três segundos é uma eternidade. Tem que ter muita boa vontade, né? Tem que correr atrás sempre, tem que ir atrás de pauta, tem que ir atrás de entrevistado, tem que correr atrás, tem que ter muita vontade de trabalhar mesmo. Eu aprendi muita coisa. Posso dizer, assim, que não desmerecendo as aulas, mas, na prática, a gente consegue ter uma aprendizagem muito grande. Até porque é na universidade que a gente tem que aproveitar para aprender o máximo possível, não é depois que a gente tem o diploma na mão que tem que começar a sair atrás de um emprego. Trabalhar na UFTV, para mim, ao mesmo tempo que é um ganho de experiência, também é uma realização pessoal, porque eu sempre gostei de televisão e estar aqui tendo a oportunidade de produzir conteúdo é muito importante. Eu tenho certeza que você vai me abrir muitas portas no mercado de trabalho. No princípio, ter vontade, sabe? Porque, com certeza, são experiências novas, são desafios, nem sempre vai ser fácil, muitas vezes não vai. No começo, você está sempre ali brigando para fazer certo, enfim. É não desistir, é continuar tentando, tentar sempre aprender o máximo possível, aproveitar as oportunidades que tem, apesar das dificuldades. O aluno tem que ousar e se oportunizar mais, e não ter medo, porque ali é onde nós temos que aprender também. E se aprende errando e acertando. Que aproveitem a agência da melhor forma possível. A agência abre, a cada seis meses, espaço para que os alunos entrem e se apropriem dos diversos veículos, das diversas atividades e ações que ela disponibiliza, tanto na publicidade, quanto na fotografia, quanto no jornalismo, também quanto nas relações públicas. O programa está quase acabando, e se você ainda não conhece o nosso site, acesse o freespeech.com.br. Acompanhe por lá a nossa web rádio, o jornalismo online e também a Web TV. Até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri